E aí pessoal, você foi o ZUX, já o segundo que eu tive esse ano, está ali as caixinhas, foi com o meu colega aí do serviço, esse ZUX está bem top, está o selo original aqui da garantia do aparelho, nunca foi aberto, o LAC original, por isso que ele está bastante empoeirado, porque é um aparelho que nunca foi aberto, é zeradinho esse ZUX aí, valeu pessoal! Até breve!